No setor Santa Genoveva, região norte de Goiânia, é muito comum a gente se deparar com situações como essas. Lotes baldios, terrenos cheios de mato e até lixo. E consequência disso vem sendo uma grande quantidade de casos de dengue aqui no setor. Isso vem preocupando os moradores aqui da região. Aqui nessa rua onde nós estamos aqui, várias pessoas já tiveram dengue. Na sua casa foram três pessoas. Em casa foi três pessoas, foram minhas duas sobrinhas e meu irmão que pegou a dengue. Eles sentiram o quê? Eles sentiram febre, muita dor no corpo, empolamento para toda a parte do corpo e coceira. E casos de dengue aqui tem sido comum? Aqui está sendo comum, nós temos uma vizinha aqui que trabalha no caso Guanabara. Lá diz que cada dez que chega, oito é dengue aqui do Santa Genoveva. Então o problema seria, estaria aqui na região? Eu acho que sim, porque tem muitos lotes vazios que acumulam latas, entulho, todas aquelas, é mais chance para adquirir o mosquito da dengue. Bom, e aqui na casa desse senhor, que é essa casa que nós estamos aqui, tem uma casa que fica nos fundos, divide inclusive, a gente está vendo imagens aí, e nós fizemos por cima do muro, essa casa, ela está fechada, né? Está fechada, já tem tempo. O proprietário não mora aí, a casa para vender, vem e faz uma reforma, vai embora e deixa o lixo acumulado, lata e está proliferando realmente o mosquito da dengue. Você acha então que essas latas, o entulho no quintal, pode estar servindo como criador para o mosquito? Sem dúvida. Você vai lá no carro do Ganabara, tem lá 150 pessoas diárias e quando você chega lá, o pessoal de Santa Genoveva está em peso também, tudo com suspeita de dengue. O senhor já teve dengue? Já tive eu, minha esposa, meu filho. Inclusive está se recuperando, né? Recuperando agora. Dor de cabeça, febre, calafrio e corpo doendo, você fica indisposto. Então tudo é consequência desse mosquito. Agora, o senhor acha que o problema estaria nesses terrenos baldios aqui do setor? Sem dúvida. Não tem roçagem. Por exemplo, se você tem a sua casa aqui, tem 10 pessoas que cuidam e uma não cuida, realmente o trabalho que você faz, tudo vai por água abaixo. Bom, então aqui na região, muitas pessoas estiveram. Aqui na sua casa, quantas pessoas? Uma pessoa, minha esposa. O que ela sentiu o quê? Ela sentiu muita febre, uns 3, 4 dias de febre e agora está na fase daquela da coceira. E o corpo todo empolado e muita coceira. Você acha que os terrenos baldios, o mato, tem contribuído para isso? Ah, com certeza. Tem muito lote de baldios, cheio de máquinas agrícolas. Poderia as pessoas estar bem conscientizadas e dando uma olhada nessa sujeira, o que está acontecendo. A epidemia de dengue aqui no Santa Genoveva é muito grande. O Aurelivan, a esposa dele teve dengue e agora ele também está se recuperando de uma dengue. Você acha que o problema estaria o quê? Nos terrenos baldios do seu lado? Uai, isso aí já colaborou um pouco, né, Lóias? É porque assim, se as pessoas também conscientizar, limpar... Muito lixo aqui na rua. Muito lixo, muito lixo. Para baixo tem uma chácara ali também, ó. Isso tudo contribui com essa dengue que está. Eu falo a verdade para vocês, esses dias agora eu achei que não ia escapar de muita dor, muita dor. Agora que eu estou me recuperando, 10 dias. Inclusive, ele estava contando para a gente que ele esteve no atendimento lá do plano de saúde dele e falar para você que mais ou menos 80% dos atendimentos lá são de pessoas com dengue. Isso mesmo. A enfermeira lá me confirmou isso e ela falou que desse dia agora, desse mês, duas pessoas que foi só lá, que gripe, que estava com a virose. Mas 90% é só dengue. Muitos aqui do Santa Genoveva? Muitos aqui do Santa Genoveva. Na empresa que eu trabalho lá também, eu fui lá esses dias agora, eu estive sabendo que tem umas três pessoas lá também que estão com foco da dengue aqui do Santa Genoveva. A dona Nilza, que também mora aqui no setor, já teve dengue três vezes? Três vezes. Eu tive dengue três vezes. E não foi a única na sua casa? Não. Minha menina também, ela ainda está ainda, porque ela não melhorou ainda. Agora, o que está provocando tanta dengue aqui no Santa Genoveva? Chujeira, porque a prefeitura não cuida. Muito lote sujo? Muito. Aqui tem um lote ali, ó, que está um matagal, aqui tem outro matagal. O povo não cuida do matagal. Cuidasse do lote, acho que não estava dando tanta dengue. Então, na verdade, esse tanto de lote baldio, cheio de mato, tem facilitado a proliferação do busquedo? Com certeza. Com certeza absoluta. E aí, a senhora sentiu o que? Vixe, eu fiquei de um jeito tão ruim, que as moças tentavam no meu rosto, assim, meu olho, eu nem... Não, tinha mais força de mandar as moscas, mas... Não tinha força nem para levantar o braço? Não, não tinha. E aqui no setor Santa Genoveva, por onde a gente olha, a gente vê situação como essa aqui, ó. Uma quadra, né, quase que uma quadra inteira tomada pelo mato. E onde tem mato, tem, né, lixo e entulho, como a gente observa aqui, ó. Madeira, tem garrafas, lixo doméstico, material que é jogado aqui nessa quadra. Essa rua aqui, por exemplo, é a rua Pecuária. Essa aqui é a rua Pecuária. Olha aí, ó, de fora a fora o que a gente vê? Mais sacolinha com lixo, muito entulho também, folhas, restos de material de construção, material que é jogado aqui, ó. E isso acaba facilitando a proliferação do mosquito Edsegipte. Andando aqui, André, a gente percebe, olha aí, ó, de fora a fora o quarteirão inteiro. Essa aqui é a rua Pecuária, aqui no setor Santa Genoveva. De fora a fora a gente vê isso aqui, ó. Olha o mato, bem na esquina da rua Merindiba, onde a gente acompanha também, olha aí, essa quadra inteira desse jeito. Quando a gente atravessa aqui pro outro lado, André, vamos dar uma olhada aqui? Olha aqui, ó, do outro lado a gente percebe também mais um quarteirão, né, tomado pelo mato. Está cercado, nesse caso aqui, está cercado, apesar da placa ali de proibido jogar lixo, é comum a gente ver lixo jogado. Olha aí, ó, tanto a calçada, onde deveria ser a calçada, tomado pelo mato. Olha aí, ó, o mato toma conta aqui do setor. Aqui desse lado aqui, André, onde eu vou mostrar agora, olha aqui, ó, a pessoa tem que andar no mato, já que o mato toma conta aqui de calçada, apesar de ter concreto, o mato, não só no terreno baldio, mas também aqui bem próximo à rua, o mato vai crescendo. E olha como é que está a calçada da escola, onde as crianças têm que passar. Também tomada pelo mato, olha aí, ó, o mato, entulho, galhos, tudo isso que é jogado aqui, ó. Não tem mais como utilizar essa lateral aqui da escola. De fora a fora o que a gente vê aqui, ó, olha que preocupação. Muito lixo próximo ao muro dessa escola, a Escola Municipal Maria Genoveva. E aqui, ó, a gente vê... Olha aí, ó... Muito copinho, muita vasilha com água parada. Isso aqui vira um problema, né, pode virar um criadouro para o mosquito da dengue, bem na porta de uma escola. Quando a gente olha para a frente da escola também, olha o cenário que a gente vê. Aqui na rua Jaracateá, olha aí, a gente começa observando os problemas, né, que as bocas de lobo, todas com tampas quebradas. Do lado, André, a quantidade de mato, aqui também que toma conta da calçada. E olha mais o terreno baldio aqui, ó. Apesar de estar cercado, né, tem muito mato. E aqui já não dá mais para a gente ver a calçada. Olha aí, não tem como alguém andar aqui, ó, na calçada. Porque a calçada está tomada pelo mato. Olha aí, de fora a fora, o que a gente vê é isso aí, ó. E aqui no setor Santa Genoveva, é muito comum oficinas que trabalham com máquinas pesadas. Aqui na rua Capistabos, olha aqui, ó, uma oficina, ou melhor, um depósito. Aqui tem retroescavadeira, muito pneu, máquinas pesadas aqui, ó. Material que os vizinhos reclamam que aqui costuma acumular água. Olha aí, ó, lá debaixo da patrol, André, dá para a gente ver que tem água parada. Dos pneus, a gente pode observar aqui do lado esquerdo, olha o mato que se forma aqui, ó. Muito mato também, aparentemente, a oficina parece que está desativada. Mas olha aí, ó, muito mato aqui de fora a fora, o que a gente observa aqui. E a gente pode ver daqui também, tem mais máquinas pesadas ali, ó. E quando chove, certamente, isso aqui facilita, né, o acúmulo de água. E é tudo que o mosquito exegipe precisa para se proliferar. Aqui na Avenida João Leite, né, no trecho que liga, ali está o asfalto que liga a Geo 080. Aqui nesse trecho, não é pavimentado. E o que a gente vê, muita água parada, já que tem várias minas aqui, ó. O que facilita também, né, a proliferação do mosquito. De fora a fora aqui, uma lama, né, muita água parada também. Olha aí, o mato. Muito, muita água que a gente vê aqui. E aqui em frente, André, olha aqui, ó, fundo das empresas, do mesmo jeito. Aí, ó, muito, muito mato, a calçada tomada pelo mato. E a gente percebe que tem minas também, água saindo aqui das empresas. Olha aqui, ó, isso aqui tudo acaba virando um problema. Aqui tem uma empresa desativada, André, o mato de fora a fora, aqui na frente também. O que pode estar servindo como criadouro aí do mosquito. O Paulo Ricardo, que é um dos moradores aqui do bairro, o pai dele já teve dengue. E ele tá com sintomas que pode ser. Eu vou daqui a pouco, eu vou até no pochinho pra fazer o exame, sabe? Pode ser característico de dengue. Dengue, pode ser, porque eu tô com o corpo ruim. Tanto do lado direito quanto esquerdo e nas calçadas, o que a gente vê é mato. É mato, é mato. E isso, na sua opinião, tem facilitado o surgimento de mosquito da dengue aqui? Sim, porque essa rua aqui, tem até o vizinho meu aqui embaixo, quando tá aquele carro ali. A família ali tá toda com dengue, tá tudo internado. Bom, o Roberto mora aqui na Avenida do Comércio e bem próximo à casa dele, ele convive com isso aqui, ó. Um quarteirão inteiro tomado pelo mato. Isso aqui é um problema pra vocês, né? É, exatamente. Inclusive que até um rapaz ali da esquina paga pra vir limpar aqui as beiradas, porque provoca muito acidente aqui também na curva. Olha aí o problema, né? Porque o matagal, ele tira visibilidade aqui no cruzamento, provoca acidente, sem contar que vira um problema, que pode inclusive virar criador do mosquito da dengue, né? Também. Agora, além disso, né, o matagal aqui, além de servir como criador para o mosquito da dengue, tem a questão da violência. O Roberto tava me dizendo que aquela casa, que fica ali próximo àquele coqueiro, os bandidos entraram lá, certamente passando aqui pelo mato. É, inclusive a vizinha veio, tem uns 20 dias mais ou menos, ela veio cá, olhar pra ver se tinha entrado aqui também no fundo. Então esses lotes com mato aqui, no Santa Genoveva, vem trazendo muita preocupação pra vocês? Exatamente. Isso aqui é particular ou é público? Particular. O dono não cuida? Não, e não cuide o mato só crescendo, inclusive eu fazia até uma plantaçãozinha de mandioca ali pra ver se o mato não crescia muito, mas eu deixei de mão, a prefeitura veio, passou por cima e eu deixei até de mão. E de fora a fora o que a gente vê é isso aqui, ó, o mato alto, a calçada já desapareceu, né, e aqui um poste, André, aqui um poste da rede elétrica também, onde o mato, olha aí, a altura do mato aqui nessa região. Infelizmente, a grande quantidade de casos de dengue aqui no setor pode estar relacionada a essa quantidade de terrenos baldios, né, que vem servindo aí como criadouro para o mosquito da dengue. Então é muito, né, são muitos os lotes baldios e também muita reclamação de moradores que estão sofrendo aí por causa da dengue aqui no setor Santa Genoveva.